Outro patamar Não sou senhor do tempo, mas eu sei que eu vou fazer chover Dinheiro Em breve tô de jato particular Baby, vem comigo que eu te levo o dia pra conhecer o mundo inteiro Dentro da BM, é chupaceta e geme Não vim experiente, só você tem um dó Comédia me vê treme, fala mal depois gente Tu, piqui lebrão já